Só existe uma democracia no Brasil, que é a democracia da tortura. Tortura-se todos. A única democracia que existe no Brasil é esta. From American Council, São Paulo, to Secretary of State, Washington, D.C., confidential. Henning Boilesen, who was machine gunned to death this morning on street near his residence, was well known to consulate. He was a naturalized Brazilian of Danish origin, a principal official of Ultra Group, president of Ultra Gas, headed by Perry Eagle. Understood he worked closely with Ladder in São Paulo, an activity leading to 1964 Revolution. Um cara que topava esse negócio, gostava disso. Os militares cultivaram um certo pânico na classe empresarial. Era o meio civil que estava se mobilizando, porque, afinal de contas, sozinho você não ganha guerra nenhuma. Tudo se fecha. A Ultra Gas participando da caixinha. O diretor da Ultra Gas dirigiu uma sessão de torturas. Então, sumariamente, condenamos o Boilesen à morte. As pessoas ficaram felizes, sim, com a morte dele. Não dá pra negar. O Boilesen que está na minha memória era um idealista. Era um homem puro. E era um homem íntegro. Naquela época era assim, está do meu lado ou está contra mim? Estava contra, mas, enfim, é um a menos do outro lado. Noloop. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.